Que é deite que eu não me acervou Eu não cruza com a mão Tiqueira feita, tiqueira chusa Dome chusa Tiqueira feita junto Eu vou mexer Ok, eu quero quero é o meu gol, cachora Scorpio Eu gostaria de estar aqui, para que eu tenha uma contente, essa é uma caminhada. Isso me é muito bom, na caminhada. Se inscreva no canal. 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 Oh, to je Fran. Evo Frano. Ok, evo Frano. Fran sad si na vlogu, gotovo je. Aj, best, kaj to. Kamera. Kočela je Kishurina. Ali dalje je Chill Time. Kruženje s dječkima. Opa, malo. Opa, malo. Opa. 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 Shoutout moj najbolji youtuber godleysa. Slušamo tvoje pjesme. Ekzo glašo je video. Like, share, subscribe. Tri. Kašmalja, jaš mala gore. Puš tak helpom polako i nema ga pušt da okrejaš. Ti riješ kar a ga pušt da okreja. Tak? Sam ga pušt da okreja. Ok, agora é ocription do César. Ok, agora é isso. Vou até o voo de casa. Ok. Ok, mais, mas você está até assim. É o que você está fazendo, então... Ah sim, e o que você está fazendo? E o que você está fazendo? Sim, sim, eu acredito. Não, não esquece, isto é inclusive. O que o dia está pagando? Não, não esquece? Não esquece, não esquece. Disse que estão dentro? Sim, ela está ai. Não esquece agora, não esquece. Não esquece mesmo, aí já está mais pesado. O grlo me é brilhado, não vou falar mais sobre isso. Reis que eu estou falando hoje, já me pregulhava com sinusos, mas porque o grlo me é bojo. Porém, eu pensei que não é covid. Fique check.